Bom, bom. 好 光 跳 開拉開 敲上去 手 裡面的行書手法其實真的是很多 這都是行書經常出現 在楷書裡面你也可以出現 只是做的比較隱晦一點 不是那麼明顯 但是就是有 7 7 7 Então, eu vou fazer o seguinte. 7 . . . . . . . . . e também um bom, não é possível, se pronunciar com uma vez em um texto, e se pronunciar com uma vez mais fácil, quando o outro dia todo, um novo texto, um novo texto, um novo texto em um no fundo. eu vou deixar o rio scheduled para você para você fazer esse jogo não 보면 bem mas o rio vai ficar muito provavelmente ainda mais vezes mais a mesma coisa mais a mesma coisa e bem menos Se inscreva no canal. e aí e aí e aí e aí e aí a Isso aqui é uma olhada de uma olhada de um quadrante de desenho. O que isso aqui é muito importante, mas provavelmente precisa de um quadrante para que seja mais grande, a qualidade de desenho. Eu acho que isso aqui está um quadrante de desenho. Obrigado.